E talvez sua cavalona tá cavalgada, na mão pra mão E talvez sua cavalona tá cavalgada Por cima do pretão, cavalgada Vai cavalgada Por cima do pretão, cavalgada O dia de pizza é novação Menalite é novação, bebê E talvez sua cavalona tá cavalgada, na mão pra mão E talvez sua cavalona tá cavalgada Por cima do pretão, cavalgada Vai cavalgada Por cima do pretão, cavalgada Vai cavalgada Por cima do pretão, cavalgada E talvez sua cavalona tá cavalgada, na mão pra mão O dia de pizza é novação Menalite é novação, bebê O dia de pizza é novação Menalite é novação, bebê Menalite é novação, bebê Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri